Mostramos ontem aqui no BG os desdobramentos da Operação Cartage, aquela ação conjunta das polícias federais, tem a rodoviária, tem a federal mesmo, até com a ajuda da civil, da militar. Inclusive aqui em Santa Catarina e outros três estados, a Karina Copp vem com desdobramentos, vai trazer os dados do balanço dessa operação, focada basicamente no narcotráfico. Os caras trouxeram muita droga e passava por aqui, né Karina? Exatamente, Polito, e foi em uma mega operação, envolveu três estados do país, e agora então Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal divulgaram um balanço dessa operação que aconteceu ontem, que envolveu 150 policiais, das 27 prisões que estavam previstas, 25 foram realizadas, todos os 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 18 armas foram apreendidas, entre elas, armas de grosso calibre, fuzis, pistolas e munições, cerca de 500 mil reais em dinheiro foram apreendidos, e foi feita a apreensão de 30 veículos, entre eles carros, caminhões, motos e veículos de luxo, num total estimado aí de 30 milhões de reais. Aqui no estado, a operação aconteceu em Palhoça, São José, em Bituba e em Xancherê, e no Rio Grande do Sul aconteceu em Porto Alegre, em Pontaporã, no Mato Grosso do Sul, e no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Além das prisões e dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou 15 medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico dos investigados, o sequestro de 21 imóveis e 39 veículos e o bloqueio de contas bancárias de 51 pessoas físicas e jurídicas. Essas investigações começaram ainda em 2021, quando foi feita a apreensão de 24 toneladas de maconha, e a partir daí, as investigações descobriram que a droga entrava na divisa entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai e vinha diretamente aqui para Santa Catarina, onde ela era armazenada. Os investigados podem responder aí pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Crimes que, juntas às penas, podem chegar a 30 anos de prisão, Polito. Obrigado, Karina Copp, com informações ao vivo.